Queira você no nosso canal! Tá, vamos abrir os baús aqui, eu não tenho chave Óbvio que eu não tenho chave Ah, eu posso gastar isso daqui, né? Não vou ganhar mais nada Então vamos pegar fragmento de chave Vamos abrir esses baús aí, não tem mais nada O fato de a gente ter que comprar um por um é um pouco desagradável Porém, se colocar a função de Comprar mais de um ao mesmo tempo, cliente aí Crash, não funciona Vamos abrir dois já Bom Nossa, foi bom, né? Vamos rodar essas skins aqui Né, essa skin do Velcroz é boa, é difícil de ver a skill Eu ganhei mais duas chaves, posso abrir mais dois baús Uh, nice Agora eu quero rodar todas, eu vou rodar todas Ah, vem, tá show, né? Ah, eu esqueci de pegar água Faca, agora eu vou Não vai achar jogo rápido, já venho, não olhem pra mim Porque minha calça tá caindo, preciso ajeitar Vai, vai Ah, o Lux eu acho que conta parcialmente como protect também Eu sempre gostei de Lux com hardcarry O que eu não gosto é de Lux quando tem uma dcarry meio... Me churuca Eu gosto de Lux com Caitlyn, por exemplo, acho incrível Lux Kog, maravilhoso Lux... Lux Vayne, meio meh Lux não consegue auxiliar botlane, muito bem Lux Tristana, show de bola O problema é que eu pego o Lux porque vem um EZ cansado Da Catarina top cai no meu time Nada contra, mas... Feito chato O que que eu acho assédio em cima do meu time? Não tem assédio, eu não sofro assédio Eu já sofri assédio Teve um evento, eu lembro até hoje disso, cara Teve um evento que eu fui em Porto Alegre e a menina pegou na minha bunda quando eu tava tirando foto Eu não falei nada porque eu era muito novinho, eu não tava entendendo o que tava acontecendo Mas achei criminoso Ah, eles tem Yumi Vivemos e morremos, credo? Eu não tinha comprado a skin bonita, do Chroma, do Talon Ah, eu quero esse Talon preto, olha que da hora Hum, gosto de sangue ou Impacto Repentino? Acho que Impacto Repentino é melhor, cara Porque eu quero matar, né? Deixa eu ver o que que usa O nosso frog não zoou isso, eu vou usar isso Nossa, o nosso time tá tipo, insuportável Porém eu sou o único dano físico Não confio no meu dano físico Ah, tem um pessoal que pede pra tirar foto dando beijo na bochecha e tal Que boa Eu entro na zoeira Sempre faço uma cara de tipo É muito bom Mas a pessoa pede Tá disposta a ouvir um não? Show de bola Eu nunca vou dizer não pra uma foto, sabe? Se for, por exemplo O único tipo de situação que eu não vou conseguir tirar foto É num evento gigante Que a gente tá indo de um lugar pro outro Por exemplo, BGS Isso costuma acontecer muito BGS você precisa se deslocar de um lugar pro outro E durante esse trajeto Você não pode parar pra tirar foto É a própria orientação das seguranças Tipo, não é legal São corredores curtos com muita gente Não é bom ficar aglomerando muita gente no mesmo espaço, entende? Então ali, até mesmo por questão de segurança A gente não pode tirar foto E aí, tem que ignorar, passar reto Se alguém te negou foto nesse tipo de situação Sabe que foge um pouco do controle E tem que lembrar do desodorante O desodorante é mais uma questão de bom senso, né gente? Vai pra um evento, vai ficar lá no calor e tal Cheio de gente Põe um desodorante antes de sair de casa Ajuda a acabar com o estereótipo que nerd tem de ser fedido Deixa só a Yumi ser fedida Você já viu que eu vou me estressar com esse exausto de essa gata fedorenta Não, eu não queria vir com o Chroma Verde Achei horroroso o Chroma Verde Ah, eu comprei o Chroma Verde na real Eu lembro por quê? Pra me esconder na floresta Eu não consigo apertar mais rápido que isso Tem pianista que toca mais rápido As teclas certas eu não consigo tocar a tecla errada tão rápido Mas eu toco o dedo 4 Não é um dedo muito rápido É um dedo muito ágil Ai! Ui! Posso falar, eu devia ter vindo com... Eu não devia ter copiado o Frog Eu devia ter vindo com a runa que eu queria usar Que é a gosto de sangue Me arrependi Uh! Ah! Eu sempre tomo um mini susto com essa bandeira Talvez eu tenha falado isso várias vezes já Ela se mexe do nada no começo do jogo É um susto mas... WTF? Nossa! Me matou amigos, pá! Os main war weeks são tensos Fazem umas paradas que você não espera Se ele vier eu ia ficar muito chateado Sério? Que chato, cara Me tirou da experiência da catapa Carência Você ju... Será que ele tava sem mana pro Valkyrie? Valkyrie É uma música de... É uma música de... Lucifer Eu não sei o resto, mas... Começa com... Valkyrie Como chega tão rápido o TP? R pronta ou de quem? Nada, se juro Vamos matar esse lobo aí Tá morrendo Se não morresse a gata ia ser OP Ia ser culpa da gata Podia ser do Shen também Ah, meu Deus, eu não fiz isso Não! Não! Yes! Vamos limpar a mid Antes de fazer isso Nossa, tem como Nossa senhora! Ok O fato do Shen ter lutado Torna isso não tão ruim Eu fiquei preso por muito tempo Essa gata roubada Roubada! Ah! Que medo! Hahaha! Não morrer! Essa gata é broken demais! Obrigado! Não foi bom! Ah! Não foi bom! O Warwick vai usar o Aralto no mid Mas... Não vai ficar com o Cork pelo menos E a gente comeu o bot Então tá show Que isso? O Aralto não quer nem ir pra torre Ah! O Cork vai pegar Não é o Cork! Que isso? Cozê? Haha! Não pegou o dinheiro da barricada Nananana Não pegou nenhuma barricada Nananana Bom... É legal ficar de talon sem matar ninguém? Não é Também não é grave Hum... Chato Ficou dessa gata Imunda É de fato a Lux trollou Porque... Era só pra ser Joane tá fazendo A Lux entregou Que a gente tava no Red Dragon Ah! Isso foi uma coisa bem feia Mata! Imunda! Não posso Ele vai me matar aqui Ah! Esse Champion cara! Mata! Mata esse Champion! É uma gata empoderada do cacete Morre! Ah! Ah! Gato otária! Fedorenta! Por que vocês tão fazendo armor? Eles tão fazendo armor do outro lado Crime! Não! Você não pode morrer! Você tá afkado o jogo inteiro Primeira aparição vai ser morrendo É complicado Pro Cork ainda por cima Ave! 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 NA primeira aparição no game Wtf? Bugou minha mente Bugou minha cabeça total Mata gata empoderada! Tem que levar a mid logo Eu não sei de onde esse Cork tirou 5 kills Mas ele tem 5 kills Mas ele tem 5 kills Ah! Ele foi lá pro outro lado Drogue Achei que a gente tava lutando ainda Se tivesse ia dar bom Ia chegar um Shenlong Parece que eu falei Shenlong Um Shenlou Tá meio perigoso isso aqui Não tem montanha Nada Tá só decidindo ao acaso Fazer Baron contra Ezra Um Shenlong Gatinha empoderada! Roubada! Roubada, tá? Sempre roubada Que eu to falando Nice Foi meio aleatório esse Baron Bote já cair Eu não achei a intenção certa não Não acho que aquele Baron Devia ter sido feito Bom, devia ter sido startado Deitando! Tchau! Em vamos ver Noし Pensadinha Chega T PH Este an whoever Ele deve ir A gente pode fazer barulho. A gente vai levar o mid pra defender top. Vou sair daqui. Devia ter pulado essa parede. No fim das contas, a nossa compa tá muito boa, porque nenhum deles... Quer dizer, eles podem fazer armor, eles devem fazer armor, mas eles vão ser muito punidos por fazerem armor. Eu sou o único dano físico do time. Vamos não nos matar agora. O motivo pelo qual talons mais perdem o jogo é que começam a se matar com a vantagem. O Alex rodou muito. Sertelha final. Ah, eu vou ficar no objetivo, gente. Desculpa. Ah, tem vindo! Não vi nenhum ruff no WZX. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.